Hoje, domingo, dia 10 de março, temos a lua nova no grau 20 de peixes, com vigência até 8 de abril, quando entra a próxima lua nova, que será o equilíbrio solar. Toda lua nova inicia um ciclo e dá cara, mostra o jeito de como as coisas vão se passar durante esse ciclo que dura um mês, ao menos um mês. O que iniciamos nessa fase? Relacionamento, atividades, negócios, atitudes, práticas, vão acompanhar os desdobramentos das próximas fases da lua, crescente, cheia, minguante. O que tem de especial nessa lua nova, sobre a qual a gente está conversando agora? O fato de ela abrigar o eclipse lunar, que acontece na próxima lua cheia, no 25 de março, que está dentro desse ciclo maior da lua nova, e que acontece no grau 5 de Libra, e encerrar com um outro eclipse de lua nova, o eclipse solar, a 19 graus diários, no dia 8 de abril. E mais que tudo, mais importante que tudo, o fato de ela abrigar um dos fenômenos mais importantes do calendário astrológico, que é o equinócio de Ares, o zero grau de Ares, que para nós aqui no hemisfério sul marca o início do outono, e para o hemisfério norte da primavera. Isso acontece no dia 20, portanto, dentro desse ciclo lunar da lua nova. A natureza pisciana dessa lua nova, no grau 20 de peixes, vai nos ajudar a iniciar os ajustes necessários para nos preparar para os eclipses que estão aí na porta. Agora, quer ver uma dica bacana? Você quer saber como é que essa lua nova que eu estou descrevendo aqui vai influenciar o seu signo? Então, acesse o horóscopo semanal exclusivo para membros. Veja aqui na legenda como é que você se torna um membro para receber não só esse conteúdo bacanérrimo de horóscopo semanal para os 12 signos, mas também vários outros benefícios que você recebe ao se juntar ao clube. Se escreve aqui. Agora, vamos lá ver o que o mapa dessa lua nova, dessa lunação, conta para a gente. Primeiro, o fato desse grau da lua nova ocorrer no mapa da lunação levantado para Brasília, veja aqui na tela o mapinha do mapa da lua nova. O fato do grau dessa lua nova, então, se encontrar posicionado na casa 1 do mapa, aconselho o seguinte, de cara, marque presença, compareça, não se ausente e vai na tua onda, não na onda dos outros. A sua é que está certa e que vai funcionar para você. Ponto 2. Mercúrio recém-ingresso no cio de Ares, em uma estreita e poderosa ligação com Plutão durante todo esse período da lua nova, aconselho o seguinte, volte a fazer planos. Não fique só amarrado, emaranhado no dia a dia, cumprindo tarefas, no sufoco. Volte a fazer planos e retome projetos abandonados e, principalmente, recupere amigos afastados. Um terceiro ponto interessante é a conjunção Júpiter-Urano colocada na casa 3 do mapa dessa lunação, indicando fortes, poderosos, auspiciosos benefícios vindo de contatos e network. Portanto, circule. E, finalmente, está lá a quadratura, a tensa quadratura entre Marte e Urano, que aconteceu no grau exato na véspera, no sábado, mas que ficou marcado aí, congelado, no mapa dessa lua nova, dessa lunação. Portanto, seus efeitos também vão durar por todo esse período. Então, vamos lá. Essa dupla Marte-Urano, quando está zangada, traz estragos, muitos estragos, causados por tensão, rupturas, intolerâncias e reações, ações impensadas, movidas, promovidas no calor do estresse. Boa coisa, não sai daí. 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 Boa coisa, não sai daí.